Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a dica de um perfume delicioso com uma nota em destaque que eu gosto muito, porém, na minha pele a fixação ficou muito a desejar, o que é uma pena. Mas antes de tudo eu vou te pedir encarecidamente que você vá me seguir lá no Instagram. E por que, Taiguara, eu devo te seguir no Instagram? Bom, gente, primeiramente porque eu posto muitas coisinhas do meu cotidiano, eu falo dos perfumes nacionais e importados que a gente tanto ama, além de que crio muitas enquetes. E através das enquetes que eu crio para o Instagram, você que vai me seguir me ajuda aqui a criar conteúdo exclusivo aqui para o canal. Então, vão fazer parte da família que cresce todos os dias? Então, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o meu Instagram. Vão lá me seguir, eu estou esperando por todos vocês. Bom, gente, então eu vou começar falando as notas que compõem esse bonitinho. Vou mostrar para vocês o perfume e vou falar para vocês o que eu achei dele na minha pele, tá? Então, vamos lá. Na saída, ele tem maçã verde, tem notas oceânicas, tem água de coco. No coração, ele tem frésia, tem verbena e lírio do vale. E no fundo, ele tem almíscar, sândalo e leite. E quem está na Berlinda é uma marca bem conceitual, que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas isso é questão de gosto. Eu tinha curiosidade de experimentar qualquer perfume dessa marca. E o primeiro que eu experimentei, eu amei. É um dos meus preferidos da minha coleção. Só que esse daqui, eu também gostei, mas a fixação ficou muito a desejar. Que é a Colônia Corporal Água de Coco, gente, da L'Occitane, Brasil. Gente, que desperdício é esse perfume. Porque é uma delícia. Só que assim, muita gente... Deixa eu mostrar o frasco. É esse, ó. É uma água perfumada de 100ml. E o que é uma pena, como eu estava dizendo para vocês, ele ter tido na minha pele uma baixa fixação. Porque ele é um perfume que realmente, a nota de coco ou água de coco fica muito em evidência, desde a primeira borrifada. Só que quando eu pesquisei e eu vi que ele tinha notas oceânicas, me preocupou um pouco. Não que o Calônia se destaque na minha pele. Que é aquele famoso cheirinho de ovo. Não se destaca. Muito raramente o Calônia se destaca na minha pele. Graças a Deus. E no caso desse, foi também a mesma coisa. O Calônia passou longe. Não ficou cheiro de ovo nenhum. Ficou um cheiro mais abaunilhado na minha pele. Delicioso. Junto com esse cheiro de água de coco. Que traz um frescor. E ao mesmo tempo, aquele cheirinho de coco que eu tanto amo. E também eu sinto uma coisa cremosa nessa água de Colônia. Então, eu acho que esse lado cremoso seja por conta da nota de leite. Isso mesmo. Então, água de coco na minha pele, gente, é um perfume que é meio abaunilhado. É cremoso. Tem um cheiro de água de coco. Uma delícia. É quase um vidro de só coco virando na minha pele. Uma delícia. Só que o tempo dele de fixação foi baixíssima. Uma pena. Ele fixou em torno da minha pele de duas horas. Fraquíssimo, gente. Duas horas. E a projeção dele foi intensa. A projeção dele, quando passou de uma hora. Isso mesmo. Passou de uma hora. Com cinco borrifadas. Eu pensei, uau. Esse perfume vai ser uma bomba na minha pele. Só que depois de duas horas, eu já não sentia nada. Eu disse, meu Deus, eu fui enganado pela projeção. Projeção maravilhosa. Mas, enfim. Perfume é uma tristeza de fixação. Fazer o quê, né? Às vezes a gente ama tanto uma coisa, aquela coisa nem nos corresponde. É o caso do água de coco da L'Occitane, no Brasil. Então, é um bom perfume com cheiro muito predominante de coco. Mas que, infelizmente, na minha pele, teve baixa fixação. Então, é isso, meu povo. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha curtido essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.